Olá meus amigos, uma boa tarde. Estou saindo agora aqui do gabinete da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrigue, aonde vim protocolar um pedido para que ela remeta para Curitiba, para a 13ª Vara Federal, as investigações e o processo aonde Geraldo Alckmin e seu cunhado teriam recebido da empreiteira Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014, R$ 10.700.000. Os delatores afirmam isso e nas planilhas da Odebrecht, Alckmin tem o codinome de O Santo. Então no momento que ele renunciou, agora no dia 6, perdeu o foro privilegiado e é um cidadão comum nesse momento, não tem mais o porquê o processo ficar aqui no STJ. O ministro Fachin, quando recebeu os autos, ele que é o ministro STJ, que está com o processo da operação Lava Jato, ele remeteu aqui para o STJ e na distribuição caiu para a ministra Nancy. Agora que Alckmin não tem mais o foro como governador de estado, que seja remetido de imediato a 13ª Vara lá em Curitiba, nas mãos do juiz Sérgio Moro. Tenho certeza absoluta que o juiz Sérgio Moro vai ser extremamente célebre na apreciação e julgamento. Observem que a média de tempo das denúncias, processos e julgamentos e sentenças de condenados na Lava Jato tem sido de 6 meses. Então essa é a expectativa hoje, para que se faça justiça também. Bandido não tem partido, bandido não tem ideologia, bandido não tem direita e esquerda. Bandido que tem comportamento de bandido, que se faça justiça. E quanto antes, melhor para o povo brasileiro. Um abraço a todos. Bandido não tem ideologia, 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 bandido não tem